Tem 100 reais em dinheiro vivo, pra participar é muito fácil, emitei o Silvio Santos, notou que emitei o Silvio Santos, muito bom intérprete, é muito bom, é muito bom, é que vocês não estão vendo, pela câmera dá pra ver, que a imitação fica mais perfeita, tá vendo, tá perdendo de assistir a minha imitação pelas câmeras, pelo aplicativo, tá vendo, não tem aplicativo dançou, não vou fazer de novo também, pegou, pegou, não pegou, não pegou, não pegou mais, é isso aí, tem 100 reais, os lobos, os lobos, os lobos, os lobos, aí mandou aqui, adiciona a gente lá, eu vou adicionar, porque eu sou um lobinho também, não, nada, no mínimo, da melhor das vezes, um cachorrinho, sabe um lobo guará, é aquele nível, é igual o seu júnior, é igualzinho, o lobo guará é magrinho, eu não posso ser lobo, é recatado, eu não posso ser lobo guará, porque ele é, porque você é um gordinho, ele é magrinho, e de perna longa, de perna fininha, eu sou assim, um labrador, gordo e bobão, Ah, então é, então é um labrador, velho. E a Lala Todinho, bom dia, aqui é a venda do Cabo Afino, manda um café bem docinho, da família Gafanhoto. Olha a outra da família Gafanhoto. Tá em peso. Demorou alguém te chamar de Lala Todinho, né? Podinho, adorei, adorei. Mas demorou muito pra isso acontecer. Amém. Bom dia, Cajá, quero mandar um cafezinho. Cajá. Hoje, de Parque São Dentes, quero mandar um cafezinho pra vocês dois também. Tá bom, Giane, do Parque São Dentes, beijo. O que é que você é principal? Tailandesa fica milionária por encontrar e vender vômito de baleia. Você já sabe pra que serve? Não. Eu também não sabia, isso me pegou de surpresa e acho que vai pegar algumas pessoas também. Vamos lá. Acontece que o vômito da baleia chega a um valor de um milhão e meio pago. Pra? Serve pra? Vou contar, vou contar. Conta. Ela é, olha só, olha só, é uma substância que a baleia... Nojenta. É, que a baleia joga porque não serve mais nada pra ela, mas serve pros grandes fabricantes de perfumes de grife. Nossa. Principalmente os da França. Esse vômito tem um trem lá, um bagulho de ambar de não sei o que lá, que é tipo um fixador de perfume. E por isso que serve e é muito caro. Então quem encontra, fica milionário. Foi o que aconteceu com essa tailandesa. Nossa, acho que eu vou dar para as baleias aí... Fazer vomitar. Pula minha barriga pra fazer vomitar. Vou dar umas comidas estranhas pra baleia pra vomitar. Júlia Linhares, com a Bandi, é bem melhor. Aê! É o Caju, é o Caju do Ipaneu Avili. É bola no gol, meu amigo. Quem é que tá falando aí? Tô super tão fã, Caju. Abraça, Bandinha. Não, não, não. Peraí, peraí. Não é tão fã assim, já não sei. Parou, parou. Parou, parou, a sua voz é parecida com a da Amanda. Filho, eu sou muito mais bonita. Minha voz é muito melhor. Não falei beleza. Não falei a sua voz. Não tenho nada a ver. Não tem nada a ver. A minha locutora mais linda da Amanda. Obrigada. Tenho muita atenção. É uma locutora de peito, Brasil. De muito peito. Ela lá todinha. Como que é o nome dele? Carlos. Ô, Carlão. Agora pega, hein. Carlão, vamos lá. Repete mais uma vez a frase pra levar o dinheiro. Vamos lá. É, Jula Linhares, com a Band, é bem melhor. Ganhou, sei lá. Pode vir buscar aqui na Band. Três vias úteis. Na Clodomiro Pascoal, 118. Jardim Paulistano. Além de cem reais, ainda ganha sorvete. Ganha. Se pedir com jeitinho, ganha a Coca-Cola de graça que tem a geladeira aqui. Um abração pra você, viu, Carlão. Valeu. Você está ouvindo.